Agora tem novidade na água e não vai mais ter desculpa para você pescar desembarcado. A Mundial Mac lançou o motor de popa 6HP Lambari, refrigerado a ar e 4 tempos. Por apenas 8 parcelinhas de R$ 225 ou à vista R$ 1.700. E tem mais ainda, o carrinho é de brinde. Então agora não tem mais desculpa, saia do barranco com o motor Lambari da Mundial Mac.